Hoje nós temos um tema muito bacana, né gente? Que é como ter mais energia no meu dia a dia. É um tema bastante relevante, muito importante. As pessoas têm reclamado muito de fraqueza, de cansaço, indisposição, né? Então hoje a gente vai tratar desse tema. Que eu tenho certeza que se não for pra você, tem alguém próximo de você sentindo esses sintomas aí, né? Vocês sabiam que o sol, ele libera em apenas um segundo energia suficiente pra sustentar a humanidade por 200 mil anos? Isso é que é ter energia, né? Então assim, eu acho que um grande exemplo de energia mais próximo da gente seria o sol, né? Que o sol é uma máquina de energia. Gente, olha só. A nossa falta de energia, ela pode estar ligada a um problema circulatório, tá? Então que o nosso oxigênio que nos dá energia, ele é transportado pelo nosso sangue. Se a gente tem uma circulação um pouco comprometida, pode sim gerar um cansaço na gente, tá? A gente pode ficar desanimado. O que a gente poderia, assim, de bem simples, a gente tá muito cansado, tem muita coisa pra resolver. O que a gente poderia fazer logo de cara, assim, pra dar uma sanada nesse cansaço? Tomar um banho frio, tá gente? Um banho frio, ele é ótimo pra trazer energia pra gente, tá? Então é bem importante que vocês saibam disso. Que às vezes tá numa situação ali que, nossa, eu tenho que ter ânimo, que eu tenho muita coisa pra fazer ainda. Às vezes vem um desânimozinho na parte da tarde e a gente sabendo de alguns recursos, né, que são naturais, não são prejudiciais pra gente. Então é bem legal a gente aplicar isso, tá? Então um banho frio ajuda muito, tá gente? Outra coisa é movimentar. Você tá com muito cansaço, você tá sem energia, faz um exercício físico. Tem um exercício que é super simples e ajuda muito na questão circulatória, que é o agachamento, né? Que ficou bem famoso há um tempo atrás, tanta mulherada fazendo agachamento. O agachamento ajuda bastante. Você faz, né, poucos ali, só pra te dar mais energia, tá? Ou então levanta os braços, as pernas e dá uma mexida, uma movimentada pra ajudar nessa circulação, tá bom? Pra te dar mais disposição. Então, isso é bem importante. Às vezes a gente fica muito tempo parado e aí começa a sentir aquela energia baixa. Pode ser uma questão circulatória simples de resolver. Então você se movimente que isso vai trazer energia pra você, tá ok? Tomar, gente, bastante água, tá? Tá muito calor, eu acredito que é praticamente no Brasil todo. A gente tem que tomar muita água, tá ok? A água vai evitar dor de cabeça. Às vezes tem gente que tá sempre reclamando de dor de cabeça. A desidratação gera dor de cabeça, tá? Então toma bastante água. Pra casos de enxaqueca também, pra descobrir se é alguma outra coisa, você tem que tá tomando água suficiente, tá? De dois a três litros, dependendo da atividade que você faz no dia, na sua exposição ao sol, ao calor que esteja fazendo naquele dia. Às vezes você vai precisar chegar a tomar três litros de água, tá? E suco, chá, não substitui a água não, tá bom, gente? Refrigerante, então de jeito nenhum, né? Se você tá tomando refrigerante, aí você tem que tomar mais água ainda, tá? Pra eliminar aquela acidificação provocada pelo refrigerante. Então fique bastante atento ao seu consumo de água, tá ok? A gente vai precisar de tomar bastante água. Vai precisar de um banho, né, frio. Um banho gelado, se você der conta, mas o frio já é suficiente. Fazer um exercíciozinho ali pra melhorar, tá? Essa parte circulatória e trazer mais energia pra você. E a gente também pode fazer o uso de alguns chás, tá? Nós temos o chazinho de ginseng, que ajuda, mas pra quem tem problema de pressão alta não é muito recomendado. Mas se você não tem problema de pressão, o chazinho de ginseng ajuda muito. Tem a maca peruana, tem o tribulus terrestre, né, que vocês podem fazer chá, pode consumir em pó. Pode usar as cápsulas também, que ajuda a trazer mais energia pra gente. Tem a castanha da índia, pra quem costuma ter muita dor nas pernas. Ai, fico muito cansado, minhas pernas são cansadas, não tenho energia pra fazer exercício, pra caminhar, nem nada. A castanha da índia pode ajudar, tá? Porque ela ajuda nessa parte circulatória, principalmente venosa. Então, vai te dar mais energia, né, mais força aí nessa parte circulatória. Tem também o chazinho de canela, que a gente pode fazer, tá? A canela também ajuda a gente ficar mais, com mais energia. E é super natural, né? Tem o suco de limão também, que a gente pode fazer uso, o suco de limão com a casca, tá, gente? É bastante energético, além de ser rico, né, em vitaminas e minerais, e principalmente a vitamina C, então é muito bom. Você também pode fazer o chazinho de limão, que também ajuda a te dar mais disposição. E tem o chazinho de alecrim também, que ajuda, tá, gente? Ficar mais disposto, com mais energia, tá ok? Alguém conhece algum outro chazinho que ajuda aí, dá energia, gente? Coloca aí, se vocês conhecem algum chazinho, pra compartilhar com a gente aí, desses que eu não falei, que dá energia, que vocês usam e que funciona pra vocês. Agora, gente, nós temos alguns vilões, tá, que sugam a nossa energia. A gente tem o álcool, tá, que pode ter um efeito momentâneo de te dar energia, mas quando o efeito dele passa aí, ele te derruba, né? E a gente tem também o açúcar, tá, que tem uma falsa ideia de que o açúcar dá energia pra gente, ele também acontece, o álcool tem um início, assim, de energia, né, que dá pra gente um gás, mas o açúcar, principalmente, se ele for em excesso, ele vai dar um efeito rebote, tá? Ou seja, ele vai, em vez de te dar energia, ele vai te abater. Então, vocês já perceberam que, às vezes, quando toma aquele monte de sorvete, aquele milkshake gigante, você fica com energia? Nossa, eu quero correr. Ai, eu tô animada agora. Não fica, né? Você fica muito pelo contrário, você acaba de comer aquele tanto de açúcar, você fica prostrado, tipo, nossa, pode até bater na minha cara, que eu não tenho força pra tomar nenhuma atitude, né? Brincadeiras à parte, né, gente? Mas, assim, é porque foi um excesso de açúcar e ele traz um efeito contrário, tá? Então, e além de que o açúcar é extremamente maléfico, né, gente? O açúcar, ele alimenta células cancerígenas, ele acidifica o nosso sangue. Então, quanto mais a gente puder evitar açúcar, né, utilizar somente o açúcar das frutas, o açúcar que vem de fontes naturais, esse tipo de açúcar é extremamente benéfico pra gente. Principalmente se a fruta estiver inteira, tá, gente? Evitar o máximo possível o consumo de sucos, né? Porque o suco, ele vai ser metabolizado no fígado e ele, nesse processo, ele se transforma em álcool. Então, é muito prejudicial pro nosso fígado. As pessoas ficariam usando suco o tempo todo, substituindo água. Deu sede, só toma suco, só quer suco, tá? O suco tem aumentado muito o número de casos de esteatose hepática não alcoólica, que são pessoas que nunca consumiram álcool, né, e acontece, né, o caso de cirrose, aliás, hepática não alcoólica, pessoas que nunca consumiram álcool, só tomam suco ao longo da vida e desenvolvem uma cirrose. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Nada substitui a água, nada, tá bom? E também, gente, às vezes esse cansaço muito grande que sente, às vezes, ah, não, eu não aguento, a pessoa tem que deitar, ela não suporta, né, às vezes, determinado horário, fazer nada, fica ali muito prostrada, é bom revisar se a tireoide tá funcionando bem, tá? Se a adrenal, as taxas da vitamina B12, do ácido fólico, né, que são elementos bastante importantes pra gente se sentir bem, com energia, tá bom? Agora, às vezes a pessoa fala, ah, eu gosto de tirar uma soneca, eu sinto bem, a soneca funciona bem pra algumas pessoas, pra outras não, tá? Tem gente que reclama que depois que tira uma soneca fica mal, fica mais indisposto, e o tempo ideal da soneca, gente, é 26 minutos, tá? Isso foi um estudo que a NASA fez, e recomenda que a sua soneca, ela tenha um período, tá? Você não pode ficar dormindo até 3, 4, 2, 1 hora, né, gente? Então, coloca o reloginho pra despertar, é o tempo suficiente pro seu corpo recuperar a energia que ele já gastou ali naquele período que você se manteve acordado. Então, é, marca aí, tá, quando vocês forem tirar a sonequinha de vocês, 26 minutos, tá bom? 26 minutos, é o tempo que a NASA recomenda. Agora eu vou dar pra vocês, alguém tem alguma pergunta, gente, em relação ao cansaço? Quer colocar pra gente aí alguma coisa que vocês estão vivenciando em relação à energia? falta de energia, falta de energia, é, tem, eu vou passar pra vocês 5 dicas agora pra gente manter energia durante o dia, tá, gente? Isso é bem legal. Primeira coisa, a gente deve fazer as nossas refeições regulares, tá? As nossas refeições têm que ser saudáveis e sempre que a gente sentir fome, tá bom? Essa coisa de toda hora de duas em duas horas tá comendo, não tem fome, come mesmo assim, isso aí é a fórmula pra engordar. Se você é uma pessoa muito magra e quer engordar, você faz assim, toda hora você fica comendo, toda hora. Agora, quando você sentir fome, toma primeiro um copo de água, pelo menos 300 ml de água, tá? Porque, às vezes, a gente pode confundir fome com sede, tá bom? Porque o nosso cérebro manda mensagens e, às vezes, a gente não consegue definir isso daí. Então, quando você toma um copo de água lá, 300 ml, aguarda um pouco. Se você sentir fome de novo, realmente você tá com fome. Agora, se a fome passar, porque era só sede mesmo, tá bom? E quanto mais velha a gente vai ficando, menos necessidade de volume de comida a gente tem, tá bom? Então, a gente tem necessidade sempre de qualidade do que a gente vai escolher pra se alimentar, tá ok? Ai, tá vendo? Que bom que você colocou isso aí. Você entra naquele caso das pessoas que não podem dormir à tarde, né? Que tem gente que sente dor de cabeça, não reage bem, fica pior, né? Pois é, quando tem um bebê em casa, a rotina muda todinha, né, gente? A mulher tem que ter energia, assim, tirar de fontes naturais, tá bom? Busca sempre o mais natural possível pra você ficar bem, né? E pro seu bebê também, que normalmente ainda tá num período de amamentação. Então, tudo que você come vai pro bebê. Então, cuidar disso de forma bem saudável, bem natural, né? O que que é sentir fome? É depois que você tomou água e aí veio aquela vontade de comer alguma coisa. Mesmo depois, tomou uma água, tomou ali 300ml de água, passou aí uns 10, 15 minutos, veio a sensação de fome de novo, aí sim você tá com fome, tá bom? E tem algumas coisas mais específicas pra essa questão de fome. Às vezes, quando você tem uma fome focada em uma coisa, ai, que vontade de comer um chocolate. Isso pode estar ligado a um padrão de ansiedade e o seu corpo tá querendo uma compensação, tá? Que o açúcar costuma trazer. Então, quando a sua fome é genérica, normalmente ela é uma fome mais verdadeira. Agora, quando ela é uma fome muito pontual, de uma determinada coisa, pode ser uma ansiedade que tá gerando essa fome. Por isso, é importante que quando a fome vier, agora, se for, tem os horários certos, né, gente? Tem gente que sente muita fome de manhã. Eu mesmo sinto muita fome de manhã, então, meu café da manhã é bem legal. Aí, tem o horário do almoço. Então, é fome nos horários certos, é normal. Agora, às vezes, tem aquelas fominhas fora de hora, né? Você acabou de comer um lanche e, de repente, vem uma fome em menos de uma hora. Verifica se essa fome é verdadeira ou não. Toma água, tá? Isso ajuda até no processo de emagrecimento também. Porque toda vez que você receber uma informação de fome, você for lá e comer uma coisa, se você estiver vivendo um padrão de ansiedade ou muito estressado, pode ser que você vai descontar isso na comida, entendeu? Então, tenta se observar melhor, tá? Tenta fazer isso. Você toma água primeiro, depois, se a fome voltar novamente, você se alimenta, tá ok? Porque aí você não vai ter dúvida se é uma fome de verdade ou não, tá? Uma outra coisa muito importante para trazer energia para a gente é a gente fazer uma atividade física, tá gente? Claro que você não vai fazer uma atividade física num momento que você está mais sem energia. Se você colocar atividade física como uma rotina no seu dia a dia, isso já vai trazer, né, logo para você uma energia, não no mesmo dia, não na mesma semana, né? Porque o seu corpo vai se adaptar a isso. Então, a hora que você, quando você começa a fazer uma atividade física, o seu corpo começa a gerar mais energia, tá bom? Nem que seja uma caminhada de 15 minutos, tá ok, gente? Não fica parado. Ficar parado já é a fórmula para a gente perder energia. Então, tenta colocar uma rotina. Atividade física é importante não só para você ter energia. Ela é importante para várias coisas na sua vida, né? Para manutenção de saúde, para o seu bem estar, para você desestressar, para diminuir a sua ansiedade, para você pensar melhor. Às vezes você precisa tomar uma decisão na sua vida, nada melhor do que você fazer uma caminhada. Ajuda você a oxigenar o seu corpo, o seu cérebro, né? Você fica mais preparado, tá bom? Então, olha, perto da menstruação é normal, tá? Pode acontecer. Não é uma regra para todas as mulheres, não. Mas pode acontecer pela alteração hormonal, né? Que o corpo feminino passa nesse período. Então, pode ser sim, tá? Aí alimenta direitinho. Se você estiver bem, faz uma caminhada, tá? Porque a menstruação não impede a mulher de fazer uma atividade física, principalmente uma caminhada, que é uma coisa tão simples, né? Então, o ideal é você alimentar bem, de forma saudável, tomar bastante água, tá ok? Outra coisa, gente, que tira a nossa energia é você estar acima do peso, tá bom? Porque o nosso corpo carregar um peso acima do que ele está capacitado, isso demanda muita energia, muito cansativo para o nosso corpo. Então, tentar, né, diminuir o peso vai ajudar você a ter mais energia, tá bom? Então, porque você está adicionando mais pressão no seu coração. Então, isso vai deixar você realmente esgotada, né? Está demandando, na verdade, o excesso de peso vai demandar um sacrifício de todo o seu sistema, tá? Não só do seu coração, de todo o seu sistema. Então, é bastante importante você observar isso, tá bom? Cuidar, para você já fazer nessa dica da água já ajuda bastante, tá, gente? Então, é bem legal vocês ficarem atentos à questão do peso, tá ok? E perder de forma saudável, claro, tá, gente? Quando a gente parte para o saudável, o nosso corpo naturalmente vai desinflamando, desinchando, para de ficar retendo aqueles líquidos. Isso é um processo que não é da noite para o dia, né? Não é igual uma droga que você vai comprar e vai fazer efeito para você muito rapidamente. Isso é um estilo de vida, entendeu? Que vai ajudar você a atingir o seu peso ideal. Seu próprio corpo chega no peso ideal dele. Quando você coloca os alimentos que o seu corpo foi feito para receber, tá? E quais são esses alimentos? Os alimentos que Deus criou, tá? Os alimentos que não estão no pacote, que não estão enlatados, que não são embutidos, tá? São as frutas, os legumes, os grãos, as castanhas, as sementes. Esses alimentos foram que o nosso corpo foi produzido para receber, tá? E esse corpo, com esse tipo de alimento, você chega no seu peso ideal, tá? Claro que a gente tem, o ideal é você ter um acompanhamento, né? Quando você vai fazer uma dieta de perda de peso. Mas eu estou falando isso, vocês podem, por exemplo, pegar aquelas fotos bem antigas. Aquelas fotos preto e branco lá da família. Tinha alguém gordo lá? Não tinha. Por quê? Porque eles só comiam o natural, tá? Não existia nada enlatado, não existia nada no pacote, não existia embutidos, não existia refrigerantes. Então, eles só comiam o natural. E era fácil para eles. Ninguém nem ficava falando, ah, eu tenho que emagrecer. Todo mundo era magro por causa da alimentação. Se a gente for pensar mais antigo em nossos ancestrais, né? Toda essa história, ela vem de pessoas. O nosso estereótipo é ser um corpo mais magro mesmo. Não estou fazendo apologia aqui nenhuma para anorexia. Nada disso, pelo amor de Deus, tá? Eu estou só falando que a gente tem que, se está acima do peso, tem que buscar equilibrar isso da forma mais leve e saudável possível para você. Tá bom? Porque a gente, quando se propõe a entrar num processo de emagrecimento, seja qual técnica vocês vão usar, qual nutricionista vocês vão seguir, vocês têm que entrar com muita leveza, com vontade, com foco e se abençoando sempre, tá? Para essa caminhada, esse processo ser fácil de vocês seguirem. Porque se você entra com má vontade, com aquela coisa, ah, eu sou obrigada a fazer isso, aí fica mais difícil mesmo. Porque, né, a nossa mente comanda tudo, tá, gente? Igual, vocês lembram da live de ontem que eu falei, né, da questão do problema? Eu falei ontem, eu falei anteontem, essa questão do problema. A gente, na verdade, né, o desafio que a gente tem para enfrentar, pode ser um desafio, por exemplo, de perda de peso, esse desafio, ele vai ter a magnitude que você der para ele. Se para vocês for um fardo muito pesado, for algo muito difícil, vai, assim será, tá? Será muito complicado perder, vai ser muito difícil você perder ali meio quilo, mas se você tiver perseverança, se você acreditar no seu processo, se você tiver foco, né, as coisas vão fluir. Se você estiver abençoando o seu momento, tudo que você colocar na sua boca, tudo isso vai ser muito mais fácil, tá? Outra coisa, gente, que parece muito óbvio que vai ajudar a gente a ter mais energia é dormir bem, tá? Dormir bem porque o que acontece? Essa questão do sono, da insônia, hoje ela atinge dois terços da população, tá? Dois terços das pessoas têm dificuldade para dormir. Eu até já fiz live sobre isso, sobre insônia, já coloquei posts com dicas para dormir melhor. Então, isso é uma coisa que eu estou sempre falando porque é impossível um ser humano ter saúde sem dormir bem, tá? Na verdade, existe um conjunto de coisas que a gente tem que fazer para a gente viver bem, né? Se alimentar bem, tomar bastante água, se movimentar, dormir. São coisas essenciais para a gente ter saúde física e saúde emocional. Então, dormir bem está nesse pacote, tá? Então, assim, coloca pequenos, muda pequenos hábitos na sua rotina, né? Na hora que for para dormir, uma hora antes, se distancie das tecnologias, deixe seu celular ali de lado. Nada de ficar com o computador, iPad, seja o que for, ali mexendo, esperando o sono vir. Porque isso só retarda o seu sono, né? Esses aparelhos eletrônicos, eles emitem uma luz azul e ela inibia a produção da melatonina, que é um hormônio do sono. Então, enquanto você estiver recebendo essa radiação, né? Eletromagnética, que a gente já recebe por causa das mensagens que a gente recebe, por causa dos e-mails que estão vindo, né? Essa radiação, ela já afeta o nosso sono. Então, ainda tem a questão da luz, tá? Do nosso celular e dos aparelhos eletrônicos. Então, isso daí é a maior furada que vocês podem fazer para esperar o sono vir. Então, deixa de lado. Vamos ali voltar a resgatar uns velhos hábitos. Pega um livro, né? De papel. Começa a ler esse livro. Vai tomar um banho morno antes de deitar. Toma um banho morninho, vai para a cama. Pega um livro, vai ler. Toma um chazinho relaxante, né? Pode ser um chazinho de camomila, de erva cidreira. Faz um ritual desse, assim, com tranquilidade. Vamos ver se o sono não vem, tá? Esquece, coloca seu celular no modo avião, tá? Joia, porque enquanto você está dormindo, se o seu celular, ele estiver recebendo mensagens de WhatsApp, e-mail, SMS, SMS, seja o que for, isso está emitindo uma onda eletromagnética, tá? E a gente ainda não sabe ao certo o que isso pode provocar em danos cerebrais para as pessoas, porque é uma tecnologia muito nova ainda, né? E essas coisas, elas são estudadas ao longo de 10 anos, né? 20 anos, para a gente ter, em termos de pesquisa, né? Uma informação mais precisa. Então, façam isso, porque isso já é comprovado que afeta a memória, né? Das pessoas, então, todo mundo quer ter uma boa memória, é claro, né? Quer ficar igual lá os nossos bisavós, que contavam histórias e mais histórias, detalhes da família. Ficavam velhinhos e não perdeu a memória, né? E hoje, infelizmente, a gente tem visto só o aumento de casos de Alzheimer. Mas não estou vinculando o Alzheimer ao uso do celular, tá, gente? Porque é muito recente ainda. Mas eu estou falando no sentido da gente manter a qualidade mesmo, intelectual nossa, tá bom? Então, deixe o seu celular sempre no modo avião, quando você for dormir, para você não receber essa radiação, tá bom? Então, outra coisa muito importante para a gente ter mais energia, controlar o nosso estresse, tá? O nosso estresse, porque é uma taxa muito elevada de estresse, vai sugar a nossa energia. Então, assim, deixa a gente cansado físico, fisicamente e emocionalmente. E mentalmente também, claro, né? O estresse acaba com o nosso emocional também. E mentalmente, tá, gente? Para a gente diminuir esse estresse, o ideal era a gente escutar uma música tranquila. A gente tem até neuroacústicas para isso. Vocês vão lá no YouTube, tem centenas de neuroacústicas para acalmar, para ter paciência, para não sei o que lá. Então, vai escutando isso na sua casa, vai para a sua atividade, não vai interferir. Normalmente, essas músicas, 99% delas não tem ninguém cantando. Então, é só um som. Vocês podem aplicar o hertz também, músicas já com hertz, tá? Que são vibrações que o nosso cérebro capta e traz um equilíbrio, né? Realmente, na nossa questão cerebral de equilíbrio emocional, tá? Então, isso ajuda bastante. Pode deixar tocando na sua casa o tempo todo, baixinho lá, ou põe um fone de ouvido. Se tem alguém que é mais, né, que pega no pé por causa dessas coisas, coloque seu fonezinho de ouvido, faça suas tarefas e vai escutando, tá? Isso ajuda a tranquilizar suas frequências, tá? Frequência cerebral. Isso é comprovado cientificamente, não tem nada de misticismo nisso aí, tá? Isso é ciência. Então, é muito importante. Outra coisa também, tá? Muito estressada, às vezes, conversa com quem você gosta, escolhe uma pessoa positiva para você conversar, tá, gente? Uma pessoa que vai ficar disputando quem tem mais problema, quem está mais estressado, esse tipo de diálogo só coloca a gente para baixo. Então, tenta evitar isso também, principalmente se você estiver estressado, tá ok? Ou então, assiste um filme divertido, ou algum documentário de algum assunto que você goste. Então, tenta fazer algo que vai tirar um pouco você do foco do estresse, tá ok? Tenta controlar isso. E, assim, tem coisas que são bem simples. Vocês podem, de repente, suplementar zinco também, quem está muito estressado, porque quando a gente está com o nível de estresse muito elevado, a nossa taxa de cortisol sobe muito, que é o hormônio do estresse. Ele é extremamente útil para a gente, mas quando ele está em estágio elevado, ele rouba o zinco do nosso corpo, tá? E o zinco ajuda a controlar esse cortisol. Então, isso automaticamente ajuda a controlar o seu estresse, tá? Vocês podem comprar o zinco, vende em loja de suplementação de academia, em farmácias, tá? O ideal é uma dosagem de pelo menos 25 miligramas para você sentir os benefícios. Não é sossega leão se alguém está achando que ah, eu vou tomar meu zinco aqui, vou ficar tranquilona. Não. Porque a ação dele é mais lá na origem do estresse. Mas você vai se sentir que você vai ter mais facilidade de lidar com alguma situação que exige de você um equilíbrio maior emocional, tá bom? É bem tranquilo e vocês vão achar em qualquer lugar. É bem fácil de achar, tá? Outra coisa, gente, é importante a gente observar como é que estão os nossos padrões de energia diários. Tem gente que tem mais energia de manhã, tem gente que tem mais energia à noite, fica pilhado à noite. Então, a gente aproveita para fazer as nossas atividades num horário em que a gente vai estar com mais animação para fazer, tá? Então, assim, tarefas que vão exigir mais disposição de vocês para vocês conseguirem escolher melhor o horário para agendar as coisas que vocês têm que resolver que exigem mais energia, tá bom? Então, é importante a gente conhecer isso, tá? Gente, tem muita gente pedindo para salvar a live. Olha, nesse primeiro momento ela não vai ficar salva, tá? Pode ser que futuramente a gente disponibilize. Porque eu quero a participação de vocês. É tão legal vocês estarem aqui. E também é o seguinte, depois a gente vai dar uma... Provavelmente ela vai voltar de novo, mas aí a gente dá umas pinceladas para ela ficar melhorada, tá? Tirar algumas coisas. E porque se ela entra assim, ela vai ter tudo. Vai ter aquela introdução que às vezes demora um pouquinho, finalzinho. Então, a gente vai mais para frente, vai dar uma arrumada e a gente disponibiliza, tá bom? Para vocês. Uma outra questão, gente, só voltando nessa parte do sono, que é muito importante a gente criar uma rotina para dormir mais cedo, tá? Por quê? Porque o nosso corpo não evoluiu tanto em termos do que os nossos antepassados viveram, tá? Os nossos antepassados, nossos avós, bisavós, tataravós, né? Tem gente que é muito novo, né? A avó dele tem aí, às vezes, né? Tá com 50 anos, então não viveu isso. Mas eu tô falando de pessoas mais antigas, assim, de parentes nossos de 100 anos atrás, 100 anos para trás, que viveram uma fase sem luz, que viveram uma fase que não tinha televisão em casa, né? Então, essas pessoas, elas dormiam quando escureciam, quando escurecia, e acordavam quando o sol surgia, porque eles não tinham cortina blackout, né? Não tinha nada ali para tampar, não era normal também, a hora que o sol nascia era a hora de todo mundo estar de pé. Então, o nosso corpo ainda está adaptado a esse tipo de rotina, tá, gente? Hoje, o que a gente vive, a gente está brigando com o nosso organismo o tempo inteiro. Então, vamos cuidar disso, tá? Vamos tentar, as coisas que a gente tem dúvida, vamos pensar, como é que era antigamente, como é que os nossos antepassados faziam? Isso, a gente, é uma forma até da gente respeitar o nosso corpo, tá? Tem 10 mil anos que o nosso DNA não muda, tá? A gente tem o mesmo DNA. Então, aquele homem lá, antigo, pré-histórico, a gente continua tendo o mesmo DNA dele. Então, a gente tem que, de vez em quando, pensar nisso, tá? Nesse resgate, para a gente ter mais saúde, para a gente ter mais longevidade, tá? Porque eu tenho certeza que todo mundo quer viver muito, né? Então, a gente tem que cuidar disso, tá, joia? Nesse sentido aí, para que a gente possa viver bastante com qualidade de vida, com independência, tá? Com disposição, que eu tenho certeza que é o que todo mundo tem, tá? Uma outra coisa muito importante dessa questão da energia é a gente ficar o tempo todo falando que está cansado, tá? Admitir e ficar falando o tempo todo que a gente está cansado, isso vai gerar mais cansaço para você. Porque vocês lembram que a gente já conversou com isso? Que palavras que a gente diz com emoção, a gente consegue enganar o nosso cérebro? Então, já pensou? Toda hora você fala, Ai, estou tão cansado. Ai, estou cansado. Nossa, estou cansada demais. Já acorda falando que está cansado. Aí conversa com um, fala que está cansado. O tempo todo, você estando cansado, você cria essa verdade para o seu corpo, tá? Porque o seu cérebro vai entender que isso é verdade. Às vezes, você nem está cansado mesmo, mas você está tão habituado a falar isso, né? Que você já gera esse padrão dentro de você o tempo inteiro. Então, assim, pensa às vezes estar de manhã. Evita falar de manhã que você está cansada, né? A não ser que você esteja mesmo. Não, não dormi nada. E isso vai ser relevante para alguém, para alguém, alguém vai te ajudar, né? Então, assim, evite algumas palavras que possam gerar um mal-estar em você. Como cansado, por exemplo, tá? Essa palavra, você ficar o tempo todo falando ela, você está chamando o cansaço para você. E você realmente vai se sentir assim, tá bom? Só uma dica, tá, gente? Não estou falando para vocês camuflarem a verdade viver no país da Alice, no país das maravilhas, não. Estou só falando, dando para vocês dicas, para vocês ajudarem a se livrar um pouco disso, tá bom? Ou uma outra coisa muito simples também, que ajuda a aumentar a nossa energia, é o cloreto de magnésio, é o magnésio de malato, tá? Vocês fazerem uso deles também ajuda bastante a gente a ter mais energia no nosso dia a dia, e é bem tranquilo, tá bom? Vocês podem fazer o uso aí, ou o cloreto de magnésio, por exemplo, é bom fazer à noite, porque ele ajuda a relaxar. Mas no dia seguinte você já acorda com mais disposição, tá bom? E o magnésio de malato normalmente é incomprimidinho, então você pode tomar de manhã, ajuda bastante também nessa questão de dar mais energia, tá? Ah, vocês gostaram? Cancela, cancela, cancela. Isso mesmo, isso mesmo. Obrigada por me lembrar, né? Isso mesmo. Aí a colega já deu a resposta para você, tá? Estou em uma fase muito pensante, estou pensando muita besteira, e me sentindo sem energia. É decorrente, Carol. Pois é, quando vier isso, olha, tem duas lives que eu falei sobre isso, a de segunda e a de terça. Assiste as minhas lives, tá? Lá tem muita dica bacana sobre essa questão, inclusive a live de segunda-feira é como transformar um pensamento negativo em um pensamento positivo. Então, vamos, olha, vamos transformar isso aí? É, vai lá, assiste, tá? Mas a colega Eliana, querida, já falou aí uma dica que eu dei na live para você trabalhar na hora que vier um pensamento negativo, principalmente que está te invalidando, alguma coisa que está te pondo para baixo, você, ó, cancela, cancela, cancela. Faz o movimento com a mão e fala, tá bom? Se você está num lugar que você não pode fazer o movimento com a mão, só fala ou só pensa. Quando você começa a fazer isso sempre, o seu cérebro entende que aquele pensamento, você não aceita ele mais, você quer bloquear, tá? E eu já falei também dessa questão que não existe bloquear um pensamento. Existe simplesmente a gente conseguir controlar mais, a gente conseguir ter um jogo de cintura com esse pensamento negativo, tá bom? Para ele não tomar conta de você. E você, de repente, está vivendo o tempo todo só no negativismo. Então, assista essas lives. Eu acredito que elas vão ajudar muito, tá? Porque eu não vou ficar falando muito disso aqui, porque senão eu vou fugir um pouco do tema da live de hoje, que é energia, tá bom? Como a gente ter mais energia no nosso dia a dia. Mas, então, voltando, gente, nesse sentido de ter mais energia, quando você tiver algo para fazer ou você colocou uma meta na sua vida, uma meta de 2021, né? Muito normal no início do ano as pessoas colocarem metas, né? Então, tem aquela, ah, um objetivo que você tem que fazer e, às vezes, isso suga muito a sua energia, porque você fica só pensando, ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que não sei o quê. Gente, o que você tem que fazer? Você tem um objetivo, pense somente no resultado final, como você quer estar. como que você, ah, olha, esse ano eu vou fazer tal coisa. Então, pensa. Pensa mais ou menos numa data, não até novembro eu já vou ter feito tal coisa. Pensa nesse objetivo, como que você vai estar, quando você concluir isso, quando você conseguir, como que você vai comemorar, né? o que você vai fazer depois. Então, assim, pensa no resultado, tá? Que você deseja alcançar. Não pensa nos obstáculos. Pensar nos obstáculos que você vai ter no meio do caminho, isso gasta muita energia. E, provavelmente, isso vai te boicotar. Você vai desistir, porque você vai ficar tão cansado de pensar tudo que você vai ter que passar. e, às vezes, 99% das vezes, né? As coisas que a gente imagina de ruim não acontecem. Então, você tá perdendo tempo, vai tá perdendo energia. Então, sai do foco, da dificuldade. Foca no que você quer chegar. E faz, ali, no seu dia a dia, passo a passo, o que é necessário você fazer pra você chegar na sua meta. Tá bom? Então, não fica colocando dificuldade, não. Por favor. Tá, joia? Pra você não gastar energia à toa. Vai lá, você nasceu pra brilhar. Não fica colocando dificuldade nas coisas, não. E é importante, quem não tem nenhuma meta ainda, tenha, tá, gente? Tenha meta. Tenha uma meta ousada. Tenha uma meta mediana. Tenha uma meta mais fácil. Tenha aí, pelo menos, umas três metas. E trabalhe em cima pra você concluir elas, tá? Vamos fazer esse 2021 ser um ano maravilhoso, ser um ano produtivo, um ano que você vai ficar na história da sua vida, que você vai pensar assim, nossa, eu me propus fazer tal coisa e eu consegui fazer, tá? Porque isso é tão gratificante, né? Isso deixa a gente tão fortalecida, deixa a gente tão, sabe, se sente, assim, capaz de transpor qualquer dificuldade, qualquer barreira. Por isso que eu tô falando, cria aí, pelo menos, três metas. Uma fácil de resolver, que você julga fácil, uma média e uma difícil. porque aí, à medida que você for conquistando, isso vai te dando mais gás, tá? Pra você continuar e você seguir até chegar na meta difícil que você acha que é difícil. Não fala difícil, a meta mais desafiadora, digamos assim, tá? Mas não deixa de fazer, porque a gente tem que ter objetivos na vida. É isso que faz a gente se sentir vivo. É isso que faz a gente acordar todo dia de manhã, entendeu? que se você não tem objetivo, todo dia é igual pra você. Então, assim, uma coisinha já te derruba. Não, se você tem objetivo, não, peraí, isso aconteceu, tá bom, vou tentar resolver. Se for do meu alcance, se não for, beleza, eu vou orar, vou pedir uma luz, vou pedir que tudo se resolva da melhor forma possível, mas eu vou seguir adiante, porque eu tenho uma meta pra cumprir, tá? Mas isso tem que ser leve, tem que ser prazeroso, tá? Coloque metas pra você, pro seu crescimento, tá bom? Nada de colocar meta, ai, pro meu filho arrumar um emprego, pro meu marido ser um homem mais carinhoso, isso é meta, gente, pra você cumprir em 2021? Meta pra você, tá bom? Para de ficar só focando no outro, foca em você, tá joia? E assim, observar, gente, que essa questão do seu cansaço, voltando, né, ao assunto da energia, o que que soga a nossa energia, tá muito vinculada ao nosso estilo de vida, tá? Então, observa isso, como anda o seu estilo de vida, se você tá sendo uma pessoa que tá se cuidando, se não tá, o que que você pode melhorar, tá? Isso vai comprometer, dependendo do seu estilo de vida, vai comprometer a sua saúde, tá bom? a sua energia, que é o que a gente tá batendo mais na tecla hoje aqui, né? Então, foca isso, fique bastante atento, tá, gente, ao seu sono, ao estresse, à dieta, que tem que ser equilibrada, tá o mais natural possível, porque essas coisas vão te trazer energia, tá bom? Eu acho que seria isso, gente, deixa eu ver, que eu fico com medo do Instagram me cortar, porque já aconteceu comigo isso, aí a gente não despede, não fala nada e pá. Mas, alguém tem alguma pergunta em relação à energia, pra se sentir com mais energia no dia a dia? Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês, esses carinhas de amor aqui, eu amo, muito obrigada, esse tanto coraçãozinho que já saiu hoje aqui, gratidão, gratidão a da Flor, deixa eu ver, da Flor, não sei se eu tô falando certo, coloca seu nome pra mim, você, nossa, ela é tão participativa, essa mulher, gente, não conheço, é tanta gente boa que a gente vai conhecendo, né? Que bom que você gostou, Elisângela, tem outras duas lives salvas, então assiste, tá bom? Amanhã a gente tem mais uma live, tá, gente? me fala seu nome, da flor, da flor geladinho, geladinho gourmet, por favor. Olha, se você acorda muito cansada, pode ser, porque você não tá tendo um sono reparador, né? Fica acordando durante a noite, ou está dormindo muito tarde, lembra que o nosso corpo foi feito pra dormir mais cedo, tá? Então, tente mudar a rotina da sua casa, pra você dormir mais cedo, nada de pensar que isso é difícil, que isso é impossível, o que é prioridade pra você? Tudo que é prioridade pra gente, a gente consegue executar, tá bom? Se a sua saúde é sua prioridade, você vai conseguir mudar a rotina da sua casa. Ah, mas todo mundo faz isso, então deixa todo mundo pra trás, vai cuidar você da sua saúde, tá bom? Porque o exemplo arrasta, não adianta a gente querer forçar todo mundo da nossa casa, pensar igual a gente, tá no mesmo nível de entendimento que a gente está, primeiro a gente toma as nossas atitudes, tá bom? Primeiro tudo começa com você, a sua, quando a sua energia mudar, todo mundo ao seu redor vai sentir que a sua energia mudou, e ele involuntariamente vai mudar também, tá bom? Milagres acontecem, gente, quando a gente resolve tomar atitudes positivas, tá? Atitudes amorosas, com a gente, todo mundo percebe, as pessoas começam a te respeitar mais, as pessoas também têm vontade de fazer igual a você, sem você precisar ficar fazendo discurso, gastando energia dentro da sua casa, querendo impor uma coisa que você aprendeu, que você sabe que é bom, mas cada um tem o seu tempo de entendimento, então a gente não precisa forçar que o outro seja igual a gente, que o outro pense igual a gente, tá bom? Então, cuide primeiro de você, ah, meu marido, quando chega no quarto, acende a luz e tal, porque é importante você dormir num ambiente escuro, tá gente? O quarto tem que ser bem escurinho, nada de ficar deixando coisinha acesa, luzinha acesa dentro do quarto, não, isso atrapalha a produção da melatonina, e às vezes você não tem um sono reparador, por quê? Você tem uma televisão dentro do quarto, que fica ligada quase a noite toda, e isso não deixa o seu corpo produzir, tá? O seu cérebro produzir melatonina, e o seu sono jamais será reparador. Então, se tem alguém que faz isso, ou a sua casa é muito movimentada, tem luz que fica acesa, e você não consegue ter um ambiente escurinho, compra aquelas máscarazinhas de dormir, né, que dão no avião, coloca isso, faz, compra, coloca, você vai ter ali o seu sono reparador, seu cérebro vai produzir a melatonina, e deixa o pessoal fazer o que eles quiserem fazer. Espero que todo mundo tenha uma noite maravilhosa, um sono reparador, que todo mundo que tá aqui, acorde amanhã lindo, maravilhoso, rejuvenescido, tá? Com muita energia positiva dentro do coração. Eu espero que tenha sido contribuição pra vocês essa live. Eu agradeço muito pela energia positiva de todos vocês que estiveram aqui, tá? Muito, muito, muito obrigada. E a gente segue juntos nessa caminhada, tá bom? Um abraço, um beijo no coração de vocês, muita saúde, muita paz, se cuidem, e se amem, sempre, tá?